De noite lembro-me do Teu nome, Senhor. Vou obedecer a Tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos Teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às Tuas palavras. De todo o coração suplico a Tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a Tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os Teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos Teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da Tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas Tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que Te temem e obedecem aos Teus preceitos. Salmo 119, versículos de 55 a 63. Salmo 119, versículos de 56. Salmo 119, versículos de 56. Obrigado.